Primeiro-ministro se participa à Assembleia Geral Unul, para a Ritualicência e Nova Iorque. Primeiro-ministro, Karela Sane Guzmão, lidera a delegação Timor-Leste, e a quarta-feira é a nova viagem para Nova Iorque, Estados Unidos e América, onde participa a semeira com a nova futura e a sessão para a Ritualicência e Assembleia Geral Nações Unidas. e a quarta-feira é a nova viagem para a Ritualicência e Assembleia Geral Unidas. No da sessão IDNB, foi realizada a badala ULUC-Russi-ONU, ato de termina o sistema internacional, onde responde necessidade de acliu-baseiração ou em loronien no futuro. Xanana Guzmão, se participa a semeira líderes Aliança Estado Ilha-Kixira, no se lança oficialmente livre com a barra Raunetácei e Raunetimor. Primeiro-ministro, se realiza o encontro com o secretário-geral da Organização Nações Unidas, António Guterres, NB foi em relação à visita ao Timor-Leste e a Fulancoto. Xanana Guzmão, NB, a nessa figura proeminente da G7 Plus, se participa na atual intervenção e a semeira alto nível G7 Plus, em Tulara Paz e a Mundo, no Paz e a Nação Sira G7 Plus, partilha desafio na solução. A Assembleia Geral ONU anessa um órgão importante e da Rússia, órgão União, NB compõe ONU no Hali-Bura Estado Membro Siramutu a torcida Senul Rescentoulu, evento NU, realiza anualmente e a sede ONU União e a Nova Iorque no conta com a presidência do Estado Sira, do Governo no Diplomata Rússia Mundo Tomac. Adere, Ximenez, bem-vindo a Ximenez, Ximenez. Ximenez.